A televisão não é grita e se explode na sua carne. A televisão não é grita e se explode na sua carne. A televisão não é grita e se explode na sua carne. A televisão não é grita e se explode na sua carne. A televisão não é grita e se explode na sua carne. A televisão não é grita e se explode na sua carne. A televisão não é grita e se explode na sua carne. 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 E se explode na sua carne.